Na entrada eu começo avaliando estilos, tá numa elegância danada, me conta aqui, você que escolhe seus looks ou você, a mulher dá um pitaco? Lá em casa ela dá opinião, minha filha também, então assim, todo mundo ajuda um pouquinho, mas não tem muito o que inventar não, né? Olha o estilo, primeiro é que eu vou começar do sapato. Tô atleticando, sou atleticando e estou atleticando. Quem é que monta seus looks, Dada? Não, sinceramente, é a minha imaginação. A esposa escolhe, logicamente, né? Mas eu também gosto de andar bem vestido, porque eu acho que o técnico também tem que ter um pouco de preocupação com isso. Aqui já chega dando entrevista com a esposa do lado também, mostrando o estilo, olha que esposa linda, só mostrar pelo menos o estilo, lindíssima. Lindíssima, ela corre das câmeras. Ela escolhe suas roupas, Henrique, você também tá numa elegância total. Foi ela, ela que escolheu hoje, me vestiu. O Henrique já afirmou ali que é a mulher dele que escolhe o look dele. No seu caso também é? Não, no meu não. Eu escolho o meu, até porque o meu gosto é bem diferente do dela, então em casa, no meu guarda-roupa, na minha parte, eu que mexo. Eu vivo de preto, né? Não sei se é o gosto ou porque eu sei roqueiro. Eu tenho tipo umas 20, 30 camisas iguais. Parece que eu tô todo dia com a mesma, então eu tento não mudar muito. Mas hoje, hoje requer que a gente melhore um pouquinho, então tá valendo. Obrigado. As cores lindas, né? Ana, você que monta o look do Messias, ajuda, porque ele tem um bom gosto. Tem um bom gosto. Casou com você, lógico que ele tem um bom gosto. Tô vendo a roupa de gala. Você tá chique, hein, rapaz? É, né? Tem que tá um evento importante, né? Um troféu desse que carrega o nome de Pelê Santana. E a esposa deu uma ajudinha, né? É a primeira vez que eu coloco um blazer. Tem dedo da Paula aí nesse look ou você que escolhe o visual? Esse aqui já tá meio titular, já. Eu só pego e jogo no corpo. Não, mas a Paula aqui, ela pega tudo, até sapato pega tudo. Ela já sabe que eu gosto mais do conforto, assim, mais... Que me deixa mais à vontade, mas ela tenta dar uma melhorada. Você é um cara que presa muito por estilo, gosta mais do basicão? Eu sou tranquilo, bem básico mesmo, mas tudo tem a sua ocasião, né? E um momento tão importante como esse aí, de um troféu de Pelê Santana, a gente tem que dar uma melhoradinha, né? Porque a lata já não ajuda, isso aí não dá uma melhoradinha.